Consola a dor Não sai daqui Consola a dor Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consola a dor Mora em mim Sinto o vazio Quando estou Longe de ti Perdoa Perdoa O meu coração Das vezes Que errei Sem perceber Mas não Consola a dor Consola a dor Não sai daqui Meu peito Perdoa Perdoa Teus frutos Teus frutos Meu ajudador Meu ajudador Meu consolador Meu consolador Meu consolador Perdoa Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Perdoa 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 Perdoa